Opa, 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 beleza? Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu explicar, meu. Calou. Deixa eu explicar, só, irmão. Ficar o quê, tu? Aqui, ó. Pera aí, deixa eu te avisar. Ficar o quê, tu? Tá aqui, ó. Onde que é essa rua aqui, irmão? E é assim que você perde informação, meu? Calma, coração, olha aqui essa rua, viu? Tá aqui, ó, não vem bolada, vem bolada. Eu, 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 desculpa. Tá fora, 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 meu. Tá bom, meu. Vou achar o teu trouxa agora pra mim. Pega o dinheiro. Opa! Ó, campeão, ó, campeão. Eu deixei sujir a borda. Pera aí, deixa eu explicar. Onde que é esse hospital aqui, ó? Deixa, mano, se manca. E mais uma vítima, mais uma vítima. Vamos, 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 vamos. Deixa eu te falar uma coisa. Você é louco. Pera aí, calma aí. Firmão, desculpa aí, mano. Perdão. Eu não quero nada, eu só queria saber. Beleza? É tudo trouxa esses colegas seus, esses vacilão aí, rapaz. Fala, João Kleber. Beleza? Mais uma vez perdido na cidade de São Paulo. Aí você vai pedir a informação com educação e leva um coice. Olha aí que você vai ver. Ah, moleque! Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Opa, opa, opa. Beleza? E aí, maluco? Pera aí, pera aí, deixa eu explicar, meu. Calma, deixa eu explicar, irmão. Ficar o quê, tu? Aqui, ó. Pera aí, deixa eu te avisar. Aqui, onde que é essa rua aqui, irmão? E é assim que você perde informação, irmão? Calma, coração, olha que é essa rua aqui. A gente tá assim, ó, não vem bolada, vem bolada. Meu, eu, desculpa. Tá fora, 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 meu. Tá bom, meu. Oxe, eu tô trouxa agora pra mim. Opa! Ô, campeão. Ô, campeão. Ô, o que eu falava? Eu achei sujinho a bordar. Calma, calma, calma. Pera aí, deixa eu explicar. Onde que é esse hospital aqui, ó? Oxe, mano, se manca. E mais uma vítima, mais uma vítima. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, deixa eu te falar uma coisa. Você é louco? Pera aí, calma aí. Firmão, desculpa aí, mano. Perdão. Você bloqueei comigo, mano. Não quero nada, eu só queria saber. Vou ligar os caras que você vai ver. Beleza. É, tudo trouxa, esses colegas seus, esses vacilão aí, rapaz. É, tudo trouxa, esses colegas seus, esses vacilão aí, rapaz.